Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindo ao canal Silvas Tutores, e estou trazendo mais uma super novidade aí pra deixar vocês antenados. Muita gente com dúvida com respeito aos benefícios que estava recebendo e agora percebeu que teve a mudança dentro da sua conta poupança e está super desesperado. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda a você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continuou com dúvidas, pode deixar nos comentários aí abaixo ou então lá no direct do Instagram, que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí pra o que interessa. Bom galera, eu acredito que todo mundo ainda não mudou a sua conta mas uma maioria aí já mudou pra essa operação aqui, 1288, tá? Estou privando meus dados aqui por questão de segurança pra não ficar muito exposto aí na internet, mas vocês vão conseguir perceber se vocês entraram no aplicativo da Caixa Econômica Federal e fez aquele pedido de mudança da conta ou melhor, aquela obrigatoriedade que você tem que aceitar pra fazer a mudança da caixa porque não tivemos opção aí de escolher se queremos mudar ou não então apareceu um aviso informando que a gente tinha que aceitar os termos e se você não aceitasse, você não conseguia dar um passo pra frente então foi obrigado mesmo, tá? e também aqui após fazer a mudança algumas pessoas relataram que teve dificuldade em receber valores, de depositar gente, olha só eu vou contar aqui pra vocês alguns casos que aconteceu hoje mesmo particularmente apareceu mais uma mensagem aqui pra mim eu vou estar mostrando pra vocês essa confirmação que a conta é antiga, a 013 muito breve aí, não vai existir mais por enquanto está conseguindo utilizar algumas pessoas principalmente aquelas que recebem aí o seguro desemprego FGTS e alguns outros benefícios através da Caixa Econômica Federal o do FGTS eu já mostrei pra vocês aqui como vocês podem mudar e de preferência mudem pra um outro banco se você não tem opção galera, continue recebendo pela conta nova se você quer dar o número de sua conta pra seus amigos e familiares deem aí o número 1288, a nova conta se você for fazer uma transferência por esses dias pra algum parente ou conhecido aí perguntem a ele se a numeração mudou porque se mudou pra que você não mande o valor e vai voltar pra você e aí vai ficar aquela bola de neve vai e volta, vai e volta mas caso vocês não consigam fazer o depósito 1288 aí você vai ter que recorrer pra o 013 ainda em alguns casos está funcionando gente, olha só aqui tinha um saldo, tinha um valor aí, tá? então vocês também podiam estar com algum valor vamos supor aqui que tenhamos 10 reais nessa conta e aqui eu tava com 10 reais e no momento que eu abri o aplicativo apareceu a mudança da conta, a numeração eu fiz a mudança, fui obrigado a mudar então acabei mudando e logo aqui em cima o valor continuou aqui dentro da conta então quer dizer que o valor não vai sumir como no momento que vocês forem receber os valores principalmente aí do seguro-desemprego de algum serviço social que a Caixa Econômica seja responsável ele vai transferir automaticamente pra cair na sua conta esse valor pode ir pra sua conta 013 a conta antiga e de repente vai voltar mas ele vai bater lá e vai voltar novamente porque a Caixa Econômica tem a obrigatoriedade a obrigação de enviar esse dinheiro até você se o dinheiro voltar pros cofres deles aí você tem que entrar no Bancen e fazer uma reclamação como eu já trouxe um vídeo aqui no final desse vídeo eu também eu vou deixar uma tag que vocês podem abrir uma reclamação contra a Caixa Econômica não importa como esse dinheiro vai chegar até você mas eles têm a obrigação de enviar porque a Caixa Econômica ele simplesmente é um banco responsável pelo pagamento mas quem libera o pagamento do seguro-desemprego é o governo federal é um outro órgão separado do banco apesar de ser tudo uma união só dos bancos e do governo federal mas eles só são o banco pagador deram pra entender aqui? então se caiu na sua conta olhem os seus benefícios e vejam se o dinheiro voltou e se já saiu de lá pra voltar novamente pra sua conta e fiquem de olho no aplicativo da Caixa Econômica Federal se der pra vocês mudarem vocês mudam a conta colocam a conta que não seja nem caixa pra não ter esse erro mas o dinheiro vai sim até você se você vê que demorou um prazo bem mais extenso aí você tem que procurar aí o órgão que você solicitou o seu seguro-desemprego o seu FGTS indo na Caixa aí sim você vai ter que dar esse passo mas a princípio não precisa o desespero pra correr claro que você não vai ficar aí uma semana duas semanas aguardando com atraso então mas podem ficar tranquilo que algumas pessoas aqui voltaram pra relatar pra gente que o valor saiu de lá do seguro-desemprego foi pra conta 013 e a conta 013 não estava funcionando e acabou voltando tem muita gente aqui no canal também dizendo assim ah eu tô conseguindo funcionar as duas contas as duas contas estão ativas isso aí que você tá falando é mentira diz até que é mentira nossa mas gente deixa eu te fazer uma pergunta tá tudo bem que nesse primeiro momento como está em uma função beta está em teste eles aí estão liberando o 013 porque pode ser que algo dê errado no 1288 mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês por que no momento que você abre o aplicativo não aparece aqui a opção 013 já que as duas contas como no site da Caixa informou que vai continuar valendo as duas contas porque eles não colocaram essa opção das duas contas aqui eles tiraram a 013 aquela conta antiga que você vê no seu cartãozinho e aqui colocou uma nova conta por que? é isso que eu quero que vocês entendam isso aqui isso é um sistema aberto eu vou mostrar também a mensagem que eles estão mandando aí pra alguns clientes que tiveram a mudança obrigatória da poupança normal pra poupança digital social eu vou mostrar aqui pra vocês essa mensagem abaixo olha só prezado cliente sua conta poupança agora tem um novo número percebam aí sua conta poupança agora tem um novo número então quer dizer que aquele número é velho a nova numeração será única e você poderá transferir sua conta para qualquer outra agência no país de forma fácil e rápido caso deseje o novo número da conta pode ser consultado no internet bank aplicativo caixa nos extratos emitidos nos caixas eletrônicos casas lotéricas e correspondentes caixa aqui veja o exemplo de como ficará a nova numeração da sua conta olha só gente percebam isso aqui número antigo 013 e o número da conta e o novo número percebam antigo então quer dizer que não vai existir mais daqui a alguns dias novo número 1288 e o número da conta e você percebe que o número da conta vai ser maior mas logo em seguida diz assim fique tranquilo pois o seu cartão senha da conta continua o mesmo usuário senha internet e assinatura eletrônica continuarão o mesmo todos os débitos e créditos já programados para a sua conta antiga como eu falei para vocês os créditos que vai ser aí do seguro desemprego o FGTS continua para a sua poupança com o número antigo será realizado normalmente lembre-se de sempre acompanhar a efetivação das transações saiba mais sobre a mudança no site da Caixa o site da Caixa ela informa que o cartão vai continuar utilizando e tem outra também lá no site eles falam que assim que seu cartão vencer ou você pedir uma segunda via vai vir com a nova numeração então no momento agora como está em fase de teste isso aqui eu dou toda a certeza e garantia porque nem todo mundo mudou então eles estão mudando por etapa tá certo e se tudo der certo na visão deles não na nossa porque pra mim não prestou era pra ficar como estava então dando certo na visão deles eles vão excluir aquela conta 013 e você vai utilizar praticamente aqui ele já está informando que já está excluindo já 013 mas pra que você fique tranquilo que se tiver algum débito automático programado vai cair na sua conta claro que se não cair galera o seguro desemprego como eu falei pra vocês FGTS entre outros aí demorando o prazo porque todas as vezes que faz uma transferência automática ela vem pra sua conta volta pro destino que estava aí vem pra sua conta e volta vem e volta isso aí umas 3 4, 5 vezes até pra que volte totalmente então claro que se você ver que atrasou duas semanas aí você tem que correr atrás dessa grana mas essa conta vai ser banida você continuar utilizando a 013 tome cuidado que muito em breve vai ser cancelado claro que não vai ser uma coisa tão rápida assim mas aos pouquinhos está sumindo se você não consegue utilizar a 1288 o conselho é que por enquanto continue tentando aí na 013 porque a sua conta que continua valendo tá mas fique ciente que muito em breve quando todo mundo mudar suas poupanças aí eles vão estar retirando a de vocês também de uma vez só por definitivamente e tem muita gente que pergunta assim ah mas não tem por que eles estarem fazendo isso gente eles não vão deslocar um serviço desse grande porte tá mudando todas as contas das pessoas a troco de nada né algo aí tem por trás principalmente no momento que você é obrigado a solicitar ali um contrato tá bem mas aqui nada é à toa eles não estão fazendo porque achou bonito porque achou melhor não fiquem espertos fiquem atentos porque isso aí tem algo por trás maior do que aquilo que a gente imagina então essa aqui é a informação que eu trago pra vocês é um conforto é pras pessoas que estavam aí esperando receber seu benefício seguro desemprego entre outros bolsa família e estava com medo isso aqui é um alívio pra que eu trago pra vocês mas também que sirva de um alerta pra que vocês fiquem atento com a Caixa Econômica Federal beleza gente eu espero aqui ter ajudado a todos um forte abraço Deus abençoe a sua vida e valeu eu espero aqui